Fala rapaziada, Théo Santana, começando mais um dia então, a gente está aqui na cidade de Barcelona agora para mostrar um pouco para vocês dos lugares que a gente for conhecendo aí, vai ser meio que um tour bem básico assim, filmando o que a gente for encontrando, a gente está sentindo a praia de Barcelona e é isso, vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui hoje, mas é isso, um pouquinho da, ali fica a Estação de França, parte bem histórica da cidade. A gente vai chegando próximo da praia de Barcelona e a gente vai ver esses prédios mais estilo praiano aí, né, muito legal. Ontem de noite a gente estava aqui, a gente acabou indo em um restaurante nessas ruas aqui, muito legal, deve ser uma parte histórica aí, umas ruas antigas da cidade. Aqui é a Tec Barcelona, o Pier, a Marina fica logo lá na frente, a gente está indo para ali agora, dá uma olhada nos barcos, que provavelmente não devem ser fracos, né, aí o Pier ali. Tem tipo um comérciozinho logo lá da Marina ali, né. A gente está chegando aqui na parte da Marina, está um pouco de vento, mas é isso aí, ali ficam os barcos e aqui fica a parte de comércio logo na frente, o pessoal comendo aí, muito legal. Um pouco dos barcos aí. Não é verão, então não está tão lotado assim, né, mas nessa época do ano já tem alguns barcos chegando aí, para aproveitar o verão aqui em Barcelona. Museu de História aí de Catalana. Esse aqui é um pouco da caminhada, esse sentido praia, né, para Barcelona, mas esse aqui é um, esses coqueiros são um símbolo clássico aí da cidade. A gente está indo para a praia dar uma olhada agora, e aqui na direita fica a Marina. Agora sim a gente está chegando no lugar clássico aqui de Barcelona, que para mim isso aqui é o videogame do Tony Hawk que a gente jogava. Cara, isso aqui é demais. Chegando na praia aqui agora, não é ventania, mas já dá para ter um pouco da noção aí da praia aqui de Barcelona. Realmente é incrível, mas ficou o Dahlia Hotel. Um pouco da praia, a gente está quase uma semana, a gente não tinha visto a praia ainda, aí a gente fala lá, vamos dar uma olhada lá, porque ir embora sem ver isso aqui é quase que melhor vir ver, né. Então a gente ficou vindo aqui, vamos dar uma olhada, caminhada pela praia aí hoje de Barcelona. Ali fica toda parte, o pessoal caminhando na praia. Claro que está um pouco frio aí, então tem ninguém esse banho aí. Toda parte da praia ali. É isso aqui que vocês podem esperar. Eu acho legal quando você tem esse contraste entre o antigo, que na verdade é mais uma parte cultural, né, lembra muito Cuba. Aí você vem, dá uma olhada para a direita, tem o moderno atual, as praias, construções, é muito legal. Essa é um pouco da praia de Barcelona, o pessoal tomando um cafezinho aí agora. Todo lugar que tem muita polícia, cara, normalmente não é segura. As praias aqui, em geral, são lotadas de polícia, assim, tem que tomar bastante cuidado, principalmente com o batedor de carteira, né. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente ainda, mas tá, não tem polícia para tudo que lado. W Hotel lá atrás, que vai se afastando da praia. Vai ficando isso aí, ó. Beleza. Tem um cara tomando banho hoje na praia. Olha, olha, olha. Esse gato. Gato e vota. Tá tomando o quilo pra ele, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Então é isso. Na hora de me despedir da praia de Barcelona, a gente tá indo pra parte central, provavelmente nessa viagem a gente não volta mais. Mas é isso, deu pra aproveitar, curtir um pouco aí e seguir pra parte central pra comer alguma coisa. Mas é isso. Barcelona, muita coisa pra explorar. Cara, esse lugar é muito legal, se chama La Fabre, que a gente tá passando aqui agora. Os caras só servem empanados, olha só. Olha, muito legal. Cara, olha que legal essas ruas. Muito massa. Acho legal ver o preço e as comidas clássicas aí da região, né? Cara, é incrível essas ruas aqui. Eu acho demais, assim, lembra, cara, muito Cuba, muito colônia espanhola. Olha só isso aqui, cara. As ruas meio que vielas, assim, muito legal. Pra mim, um dos lugares mais interessantes de conhecer em Barcelona é observar a arquitetura, como ela é construída em pequenas ruas, né, cara? Eu acho demais isso aqui. Ano 1904. Olha só as texturas, cara. Que beleza isso aqui. A gente vê nesse restaurante aqui que eles produzem o próprio cava deles. E aí, esse aqui é o restaurante, né? Então o pessoal pediu um chouriço ali e eles estão fazendo agora um pouco da comida. Olha que legal, olha só o quarto da cidade aqui. Tibidabo era onde a gente estava ontem, olha. Ônibus. Olha essa igreja na parte central aqui de Barcelona. É difícil colocar o nome de todos os lugares. O mais importante é que vocês saiam caminhando aí e conhecendo os lugares. Porque realmente tem muita coisa na cidade. Uma semana é pouco pra conhecer toda essa cidade aqui. É, é demais. Olha esse shopping. Que coisa mais linda, cara. A organização. É demais isso aqui. Olha lá. Muito legal toda a parte. Olha essa rua que legal, cara. Impressionado com Barcelona. É demais isso aqui. Toda a rua é uma beleza, cara. Aqui não tem explicação. Cara, Barcelona é uma cidade que não tem explicação. Cada rua que você vai, você surpreende com toda a parte de arquitetura e toda a parte de lugares. Olha só essa construção logo ali atrás. Que coisa mais linda. É isso. Só explorando a cidade e mostrando o que dá pra mostrar pra vocês aí. Eu acho que é o melhor redacto pra fazer com o Barcelona. Olha isso. Pra mim essa é uma das regiões mais legais aqui de Barcelona. Mas se vocês quiserem saber o nome da rua, procurem ali, ó. Dá pra ver direito, mas... Logo na saída desse El Born CCM ali, que foi o mercado que eu comecei o vídeo, né. Cara, muito legal. Todos os barzinhos, todas as lojas, muito bem organizado. Bem legal mesmo. Mais uma dessas ruas intermináveis que eu não paro de falar que eu sou apaixonado. Cara, essa parte é muito legal. Uma parte completamente histórica aí. Com essas casas clássicas aqui de Barcelona. E cheio de comércio. Pra mim, até agora, um dos lugares mais legais que a gente visitou aí em Barcelona. E aí é tudo, né. Isso aqui é uma churreria que a gente veio. Muito legal. Recomendo mesmo. Se vocês querem comer comida churros, ele faz logo ali, ó. O pessoal tá fazendo. Muito legal. E eles fazem esses churros com chocolate, né. O que o pessoal tá comendo ali. O nome do lugar é esse. Muito legal. Cara, que ruas incríveis essas de Barcelona. O cara vem e fica dois, três dias, acho que conhece a cidade, mas... É uma vida completamente diferente, cara. Do que eu imaginava. É muito Hong Kong isso aqui, cara. Vou falar pra vocês. É demais. Tomando uma água agora aqui. Comprei no Carrefour. Amigo meu tá vindo lá. É demais isso aqui, cara. Mais uma parte aí da cidade. Cara, Barcelona é muito grande. Pelo amor de Deus. Nossa, jamais imaginei que fosse tão grande essa cidade, cara. Essa casa aqui eu não conhecia, cara. Olha só. Não sei se é de Gaudí ou não. Não quero falar besteira, mas... Olha a arquitetura disso aqui, que legal. É um teatro, eu acho. Que bonito isso aqui. Isso aqui é uma parte do mercado La Boqueria. A gente veio dar uma volta aqui pra conhecer. Vamos ver esses mercados públicos que tem aqui na Espanha, né? Mas isso aqui é a parte... O central de Barcelona, né? Já fiz um vídeo mostrando ali alguns outros. Mas... Você vai encontrar condimentos... Provavelmente com uma qualidade muito maior, né? Que legal. Uma das batatas fritas, que legal. Mais um pouco do mercado aí. Mercado clássico. Cara, é muito parecido, mas é claro que... Repetindo, a qualidade daqui é completamente diferente. O pessoal ali comprando chouriço agora. Vamos lá, do fio pra ali, ó. Cara, eu acho muito legal essas lojas, cara. Olha só. Claro que é queijo pra tudo que eu lavo, né? Mas... É demais isso aqui. Essa batata diferente já veio em alguns lugares. Ela deve ser uma bem famosa isso aqui. Olha. Birba. Panetone também. Olha essa loja. Se chama Hey. Cara, que massa isso aqui. Decoração deles. Fui, igreja. Cara, esse é outro lugar muito legal. Que se chama Granja M. Viadeira ali, você pode ler. Tá escrito lá em cima. Pra quem é comer churros com chocolate. Pra mim, foi um dos melhores lugares que eu já conheci aqui em Barcelona. Realmente é incrível. É muito clássico, muito antigo. E bem tradicional. Procurem na internet aí que vocês vão achar um baita lugar pra conhecer aqui. E em Barcelona. Olha isso. Aqui é um pouco do restaurante. Claro que aqui é a parte de venda de doces também. Toda a parte de salgados agora também, né? E aqui é de doces. Aqui é pra quem quer levar, na verdade. O pessoal preparando lá atrás. Aqui é o nome. 150 anos. Toda a identidade do bar. O pessoal lava ali atrás. Legal demais. E aqui esse cara que vai levar. O cara pode levar pra casa também aí, né? Muito legal. A parte de chocolate. Creme catalã. Que a gente acabou experimentando aí. Olha a parte de decoração. Legal. Olha aí. O senhorzinho lá. Os prêmios aqui. Muito legal. Deu 16 anos a conta. Vamos ver aqui até. A parte externa do lugar. Olha que lugar clássico, cara. Viader. Procura aí que vocês vão vir num baita lugar aqui em Barcelona. Porque isso aqui é incrível, cara. Olha o pessoal lá dentro. Olha a sua vibe do lugar. Então é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Vamos mais uma volta aí pela cidade. E é isso. Um abraço a todos. Se cuidem. Foi mais um tour aqui por Barcelona. Quem sabe a próxima vez apareça por aí. Mas amanhã eu estou indo embora já. Então espero que tenham gostado aí. Valeu. Até mais. Fui.